A emissora de rádio e TV Jovem Pan entrou na mira do MPF, o Ministério Público Federal. O motivo é a instauração de um inquérito civil para apurar a conduta da rede na disseminação de fake news e incitação de atos antidemocráticos. A medida foi divulgada nesta segunda-feira, dia 9, através de nota do MPF. A ação vem na esteira dos atos golpistas que vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília, no domingo, dia 8. De acordo com o documento, o foco da investigação será a veiculação de notícias falsas e comentários abusivos pela emissora. A nota destaca a investigação para apurar possíveis conteúdos contra os poderes constituídos e a organização dos processos democráticos do país. Segundo o texto, o MPF realizou levantamento ao longo dos últimos meses e detectou que a Jovem Pan, abre aspas, tem veiculado sistematicamente fake news e discursos que atentam contra a ordem institucional, em um período que coincide com a escalada de movimentos golpistas e violentos em todo o país, fecha aspas. A investigação avaliará se a Jovem Pan violou direitos fundamentais da população e incorreu em abusos à liberdade de radiodifusão. Caso sejam encontradas evidências destes fatos, o MPF pode impor o pagamento de multas e indenizações por dano moral coletivo. Também pode acionar a justiça, pedindo a suspensão por até 30 dias e até mesmo a cassação da concessão da emissora. Para o MPF, abre aspas, o regime de direito público pertinente aos serviços de radiodifusão coloca limites à iniciativa privada, ao exigirem que sua exploração voltada ao lucro seja compatibilizada com responsabilidade social, fecha aspas. Para Renata Miele, secretária-geral do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé e integrante da Coalizão Direitos da Rede, a decisão do MPF acontece num momento fundamental da vida política do país. Nas palavras dela, o Estado não pode ficar omisso diante de abusos dos concessionários de rádio e televisão e seu uso para atacar a democracia. O MPF enviou o ofício determinando que a Jovem Pan fornece, em até 15 dias, informações detalhadas sobre sua programação e os dados pessoais dos apresentadores e comentaristas dos seguintes programas. Jovem Pan News, Morning Show, Os Pingos nos Is, Alexandre Garcia e Jovem Pan 3 em 1. Também notificou a empresa para que não fizesse qualquer alteração em seus canais no YouTube, excluindo ou alterando vídeos para visualização restrita, uma vez que todo o conteúdo será objeto de investigação. O Ministério Público também ordenou ao próprio YouTube que preserve a íntegra de todos os vídeos publicados pela emissora de janeiro de 2022 até hoje. Informe em até 30 dias a relação completa dos conteúdos removidos ou cujo acesso público foi restringido pela emissora, para compreender melhor quais razões motivaram essas ações. E, por fim, que indique os vídeos que foram alvo de moderação de conteúdo pela própria plataforma ao longo do ano passado, especificando os fundamentos adotados nesse controle. E, por fim, que indique os vídeos que foram alvo de moderação, que não foram alvo de moderação, com as輕ent condensatividade